Olá, mais um episódio do Mundo das Ervas na Vida é Crua. Hoje vamos apresentar uma planta que toda a gente conhece. Urtiga. Urtica de Oica. Esta plantinha, que já toda a gente deve ter sentido na pele, eu próprio ainda agora fui picado. Tem uns picos na parte de cima da folha. É esta parte aqui, a parte de cima da folha que pica. Onde estão os picos. Se agarrarmos por baixo, não há qualquer tipo de problema. E podemos enrolar. E o que é que eu faço a isto? Enrolo. E mastigo. É uma planta super nutritiva. Vitamina A. Vitamina C. E tem um sabor a verde. Um sabor... Não é desagradável. É bom. Não sei como identificá-lo. Esta planta é super rica em ferro. Cálcio, potássio, magnésio, fósforo. Cheia de nutrientes. Cheia. São estas plantas que nos interessam comer e que são as que nos dão mais energia. E aquilo que nós precisamos. Por isso, façam sumos. Se quiserem chegar aqui... Agarram por baixo. Mastigam. Muito simples. Mastigam. 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 O Mundo das Ervas no canal... A Vida é Crua. Até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio.